E aí e isso é chate e E aí E aí e é isso esses caras jogando meu Deus mano regaçou meu colete pô E aí e os telinha foi embora e vai ter custe horas do as ruas E aí E aí e esse cara jogando chefe o cara durasse a cara durar de cima do negócio vai viajando por misericórdia e aí